Com essa noite Entrei naquele bar indiferente Mas guardei-te no peito para sempre Tu eras a estrela a dançar A Espósito de Serviços TV veio hoje até à Póvoa de Varzim para saber como está a correr mais um jantar de fãs de Rui Bandeira e quem melhor do que o próprio Rui Bandeira para nos explicar como surgiu a ideia de juntar mais uma vez as suas fãs em convívio, Rui. Olá, é sempre um prazer poder estar a falar para a Espósito de Serviços o meu amigo Ferreira, já é um amigo de longa data e este segundo convívio vem no seguimento de há dois anos termos feito o primeiro convívio aqui neste mesmo local Quisemos hoje juntar, é um dia de semana é sempre mais complicado para aquelas pessoas que trabalham uns que estão de férias mas conseguimos mais de 100 pessoas aqui hoje para podermos fazer um concerto mais intimista com aquelas pessoas que me seguem para todo lado que andam centenas, para não dizer milhares de quilómetros atrás de mim Foz do Aralho, fica a 12 quilómetros, Caldas da Rainha Caldas da Rainha, tantos quilómetros para estar hoje com o Rui Ele merece Porquê que ele merece? Não só pela voz que ele tem, mas pela pessoa humilde que ele é Mas a maior loucura que eu fiz pelo Rui foi dormir à porta de uma igreja na Lourosa À porta? Na Lourosa, na Lourosa Dormiu à porta de uma igreja? Na porta da igreja Porque eu fui ao concerto do Rui com uma amiga Entretanto o concerto acabou por volta das 4 da manhã Não tivemos quarto para dormir E fizemos à porta da igreja Até às 6 da manhã que abriu um barzinho Então fomos ao bar tomar o pequeno almoço E o que é que eu distingo dos outros cantores portugueses? Eu não sei, é a maneira dele A maneira de estarem, não sei Não tem baidade, não tem nada Uma pessoa normal Uma pessoa simples É simples E essas pessoas hoje também querem estar um bocadinho comigo Porque nos concertos é quase sempre a seguir ao concerto É que nós tiramos as fotografias Onde nós podemos falar um pouco mais Mas é sempre aqueles 5 minutos Quer dizer, nunca há tempo para mais Hoje não, hoje vai ser diferente Hoje vou estar com as pessoas Vou falar um bocadinho mais com elas Vou presenteá-las com algumas canções que elas gostam E que elas tanto cantam O que é que para um artista em Portugal, que canta em português, significa ter tanta gente com tanto carinho que está cá hoje da Figueira da Foz, do Amalicão, do Porto e retribuir-lhe um bocadinho, do Porto e retribuir-lhe um bocadinho. Também aquilo que lhes vai dando Aquilo que eu costumo dizer é que um artista sem fãs, um artista sem público não tem razão da sua existência Eu não fujo a essa regra Tenho pautado a minha carreira por subir passo a passo, de grau a de grau E estas pessoas são aquelas pessoas que de facto não se importam de gastar dinheiro, não se importam de palmilhar quilómetros para me verem, para estar comigo Às vezes quanto mais não seja apenas 5 minutos, quase a completar 15 anos de carreira e poder ter já uma legião de fãs daqueles mesmos a sermos Porque há muita gente que é fã mas não pertence ao clube de fãs, eles não gostam de ser fiéis, de estarem fidelizados a esta família RB e porque o nome desta família RB Gosto muito de o ver e ao mesmo tempo ele é um cantor à maneira, o Rui Bandeira Sou fã do Rui É fã do Rui há quantos anos? Há 3 E o que é que o Rui tem de especial que os outros cantores não têm? Tudo, é honesto, é popular, é muito simples, transmite-nos uma simplicidade fantástica Há uns anos esta parte eu lembro-me muitas pessoas que vinham aos concertos, famílias inteiras E havia uma expressão que eu dizia sempre no final dos concertos Olha, a primeira vez que veio, bem-vinda à família, venha mais vezes E daí a família, eu tenho a minha primeira família, a minha mulher e os meus filhos, como é lógico E depois logo a seguir vêm estas pessoas, não é? Que são pessoas muito importantes na minha vida Ao fim de um concerto, de tantos aplausos, de tanto carinho, de tantos autógrafos O Rui chega à casa e tem a sensação que o trabalho ficou bem feito? É assim, eu em todos os concertos que faço dou sempre o meu melhor Tento sempre dar o que tenho e o que não tenho É mesmo, para mim não há poupanças nos concertos Há artistas que podem pensar, vou-me poupar hoje para amanhã ser melhor Não, todos os concertos são importantes E graças a Deus a minha carreira tem sido pautada nesse sentido Cada concerto que eu faço é um cartão de visita para de hoje para amanhã Poder estar numa festa ao lado, ou numa aldeia vizinha, ou numa vila E de facto é assim que eu tenho tratado Cada concerto é como se fosse o último E as emoções estão sempre muito à flor da pele O que é que o Rui Bandeira tem de especial? Tem tudo, além de ser um excelente cantor para mim É uma pessoa muito humilde, simpática, carinhosa Acho que de tudo, é um ídolo Nós temos connosco a Bárbara, a filha do Rui Quantos anos é que tu tens Bárbara, relembra-me? Tenho 12 anos 12 anos, tu que participaste num programa muito conhecido De um canal de televisão e que te abriu muitas portas, não é verdade? Exatamente, a partir do momento em que entrei no programa sem ajuda nenhuma Muitas pessoas dizem que tive cunhas e essas coisas, mas não A partir do momento em que entrei, naturalmente, abriram-se várias portas para a minha carreira artística, digamos assim E o teu pai teve muita influência no facto de descobrireses tão novinha que querias cantar? Normalmente eu vejo o meu pai a cantar e há sempre aquela coisa Ah, eu também quero fazer igual, o pai ensina-me Mas influência no termo de eu tentar seguir os passos dele, tentar seguir os conselhos Sim, ele foi muito influente, mas em ele dizer Bárbara, entra, é uma oportunidade Não, nunca tive nenhuma ajuda da Apulia Foi um concerto muito bom, eu cantei inclusivamente E as pessoas vibraram muito desde o momento em que ele disse que tinha uma surpresa Que as pessoas vêm logo, gritam logo, Bárbara, é Bárbara E foi um concerto muito bom, por acaso, senti muito o público gostar do que eu fiz e do que o meu pai fazia Por isso foi um concerto muito bom O caso da Bárbara foi um caso que me surpreendeu a mim e a toda a minha família Porque ela até aos 9 anos não cantava, mas não era muito uma criança que estivesse muito à vontade E a partir de um momento para o outro começou a desenvolver, talvez também por influência minha, como é lógico Minha e da mãe também E de um momento para o outro disse-me que queria participar num programa de televisão E eu achei aquilo tudo muito estranho Estou nova, tens 9 anos Mas eu quero porque as minhas colegas da escola todas se estão a inscrever no concurso da TVI Eu está bem Não quis cortar as peras de maneira alguma Acho que é importante para ela poder crescer como pessoa E também se um dia mais tarde quisesse seguir esta profissão Que não é uma profissão fácil Era importante começar por baixo Começou nos castings, como todas as crianças Não teve nenhuma cunha por ser filha de quem é Eu acompanhei em todos os castings Passou 15 castings em 15 mil e tal crianças E foi um motivo de grande orgulho ter chegado à fase final Praticamente teve uma semana de ser finalista e de estar entre os 6 milhares Mas também era a criança mais nova do grupo E para mim foi um motivo de grande orgulho E daí o facto de no ano passado, no álbum Chegou a Hora Ter-lhe ofertado, entre aspas, uma canção do meu disco Que compus propositadamente para ela Onde é uma canção entre pai e filha E que toca muito as pessoas E esta noite, com certeza, estando ela cá Iremos cantar essa canção Por te agradecer Por ter o teu amor E me ensinar sobre a vida a te melhor Sei que sonhaste para mim Quero que saibas por ti Farei tudo para a te fazer Como é que é ser a mulher do Rui com tanta gente que gosta dele Com tantas mulheres que gostam dele? É uma pergunta complicada A gente tem que saber separar Eu também já vivo nesse meio desde os meus 14, 15 anos Que eu entendo essa relação entre fã e artista Eu danço já desde muito cedo O Rui, já estou com ele há 14 anos E há 14 anos que eu vejo essas pessoas acompanhando ele Para mim é uma satisfação Porque eu vejo nos bastidores Todo o trabalho, toda a luta, todo o empenho dele Para que isso resulte E ter fãs, estar aqui numa noite dessas E todas essas pessoas que se deslocaram E que vieram aqui para presenciar É a constatação da realização desse sucesso Como é que se lida com a ausência de um marido e de um pai Para a Bárbara em casa? Com respeito Com confiança Eu tenho muito respeito pelo trabalho dele Acho que no relacionamento você tem que ter respeito E como eu falei Justamente por eu já ser desse meio Já há bastante tempo Então eu tive que parar Quando eu tive a Bárbara Eu tive que parar Para dar esse alicerce em casa Porque a Bárbara tinha horários de escola E tinha um ano letivo pela frente No verão ele está sempre fora Sempre a maioria do tempo está fora E a gente tem que construir o nosso ano De uma maneira diferente das pessoas normais Tudo que está acontecendo na carreira do Rui É real Nada é uma fantasia ou uma ilusão Imposta ao público Pela televisão, pela internet, não Tudo que ele vive O ponto onde ele chegou é real mesmo O que está acontecendo com a Bárbara É que o que eu reparo Ela tem, ela gosta muito Ela quer fazer isso Mas eu vejo o público chamando muito por ela Eu vejo as pessoas querendo muito a Bárbara Eu vejo as pessoas Às vezes as pessoas pedem mesmo As fãs pedem A Bárbara pedem Nem sempre é possível Por uma questão de logística De transporte E das pessoas na estrada É muito complicado Mas ela quer muito Ela quer muito Ela passa o dia inteiro ouvindo música E cantando, cantando, cantando Eu como mãe Eu tenho que dar uma freada Porque ela tem que ter uma vida normal Ela tem que estudar Ela tem que estar na escola E mesmo na escola As pessoas também já olham Às vezes para ela de uma maneira diferente Mas sempre que há Essas situações Esse evento de hoje Como foi na semana passada Ela foi fazer a primeira participação Num show com ele E o público É incrível É uma receptividade Assim muito grande Muito maior do que eu esperava E eu Tenho que ceder um pouquinho Eu acho que eu acabo cedendo Muito sinceramente Eu acabo mais cedendo Pelo público Do que tanto por ela Porque eu tento Resguardar um pouquinho mais ela As pessoas pensam que um artista É simplesmente um hobby É alguma coisa assim banal Não Ser artista não é fácil Principalmente para quem canta Porque quem canta Talento da voz Não é uma coisa que você aprende Não é uma coisa que Você pode aprender Mas o timbre É o talento que nasce com você Você não aprende A dança você aprende Ser músico você aprende A voz Ou é Ou não é Através da Esposente Serviços Ver mais ou menos O resumé Daquilo que vai ser Esta magnífica noite Por isso O terceiro convívio Você já não pode faltar Muito obrigada Rui A Esposente Serviços TV Vai continuar a acompanhar O jantar convívio Das fãs de Rui Bandeira E és fã do Rui há quanto tempo? Três anos Porquê que tu gostas do Rui Bandeira? Tudo Ele é uma pessoa fantástica Um cantor maravilhoso Um amigo único Fais a todos os concertos? Quase todos A primeira vez que o Rui gostei Gostei muito E a partir daí Portanto Considerei o Rui um amigo Na realidade Acho que é uma pessoa excelente No meu sentimento Além de De admirador dele Um amigo Que seja um amigo De criança Pela estima que ele Que eu vejo nele A estima que ele também tem E o carinho Que ele Semeia Pelo público Eu gosto muito E gostas do Rui Bandeira? Porquê? Porque ele canta bem Gostas muito dele? Sim E se eu te pedir para cantar-se para mim Tu cantas? Para fazer A luz que me guia Leva-me ao caminho Da verdade És a minha Seguição Só por ti Vai te dar O meu coração Tu és loucura Tu és loucura De amor De amor A esposa de serviços TV Está agora com Fernanda Alves A presidente do clube de fãs Do Rui Bandeira Fernanda Que é pertencer à família RB? É qualquer coisa de espetacular É sentir-nos em família Num grupo Em que nós ganhámos muitos amigos E é uma união A Fernanda tem noção De quantos concertos já lá vão? Milhares Milhares Muitos concertos Cá a Tornés Que a gente tem 40 50 concertos E sempre Sempre De norte a sul Do país estrangeiro Também já fui O Rui Bandeira Simplesmente É uma pessoa humilde Espetacular E porquê este amor À camisola? Eu acho que não tem palavras Acho que pela simplicidade Do Rui Pela maneira de ele Cativar as pessoas Cada vez vamos aumentando A nossa família RB E isso tem-se notado E quem vem Não deixa de vir Volta sempre E com pessoas De vários pontos do país Com muita música Animação Mas acima de tudo Amizade Termina este segundo encontro De fãs de Rui Bandeira Ou como eles próprios Chamam a família RB Agora eu quero ouvir isso Pela uma áudio Vem lá E 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 vem lá Guia Se você estas Escutir Vão para aemitia Chora Tenho peso Mas não vou ficar Já não és amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL